Bom galera, é o seguinte, estamos aqui com um vídeo aqui com vocês, aonde o evento rendeu cara, rendeu, estamos com 17 pessoas e o pessoal tá curtindo aqui, e o cara do grifo ali tá tentando procurar a última plaquinha, tá sofrendo, mas a hora que ele achar cara, o sofrimento maior vai ser esse daqui ó, mostrar aqui, isso aí foi a ideia do David. Bom galera, aqui ó, estamos com 1, 2, 3, 4, 5 gigas, 2 espinos e um hex e um gigante bugado também, só que sem a senha do cofre ele não vai abrir, então ele precisa achar a última placa, então é correria contra o tempo ali né, então estamos aqui com a galera, deixa eu mostrar o grupo bonito que nós tá aqui, cadê o grupo bonito, estamos com o Hancock, Marcilene, o grupo, Matador Killer, eu acho que ele tá sem microfone, não, é Matador, não, Matador Killer, dá uma olhada aí, é, tem o Matador Killer 7, dá uma olhada aí, tá certo, aí ó, temos o Morfeu, E aí galera, tamo junto, ah, estamos aqui também né, com o nosso anfitrião, nosso, nosso pai aí, olha, chamou de pai, chamou de velho né, pode ser o Sais? É verdade, é verdade, é vovô Sais, chamou de velho, tamo junto aí, sempre apoiando a gente aí, graças a eles aí, a galera que tá no grupo aí, é que o canal tá vivendo aí né mano, e também estamos com Tamator, agora é o nosso amigo David né mano, agora não tem como né, Ah, é isso aí galera, é, tamo junto aí, e o rapaz achou? E o rapaz achou? Acho que não, tá procurando, tá procurando? Bom, eu vou, eu vou dar uma dica cara, porque ele já chegou perto, é, tá fácil cara, tá fácil, eu vou, eu vou ficar aqui, vou esperar ele chegar aqui, vamos ver se ele vai vir, hein? Ah, ele tá indo de lado, tá indo de lado Eu vou vir aqui ó, vou mostrar aqui ó, tá aqui, mostrei pra ele, cadê ele, tá aqui? Eu quero ouvir a farra galera Isso vai ser bonito de ver, hein? Ah, mas com esse grifo aí não vai dar nem pro cheiro Então galera, a dica eu já dei, já falei que tá dentro da caverna Tem um giga aqui fora, tem um giga aqui fora, tem um giga aqui fora, Hancock Ah, ele desbugou? Saiu, saiu Pode matar, pode matar, pode matar, pode matar, esse aí, senão ele vai dar trabalho aí depois Ah, tá aí David, tá aí David Ah, deixa eu sair de perto, que tá com fogo amigo habilitado né Ah, dá nada, dá nada Bom galera, é o seguinte, esse daí vai ser, é o evento que, o primeiro evento do server gravado né Eles já fizeram outros eventos, que é o evento dos boss Que esse evento aí depois eu vou tá fazendo em vídeo também, pra vocês saberem como que vai ser E o principal cara, vem pro server, o server tá bacana Tem um rapaz do piteiro, tá no bico lá Ah, tá Mas será que eles vão conseguir galera, porque é o seguinte né Ah, vai ser meio complicado Rapaz do grifo não achou não Não, ô louco meu, tá ali dentro Cadê, deixa eu ver aqui, até eu me perdi aqui Até eu me perdi aqui Já sei, já sei Olha lá, olha lá, olha lá Ah não, agora vou sair correndo aqui É doideira, é doideira Não, depois eu que sou louco ainda Depois eu que tenho problema Rapaz Não, depois vocês falam pra mim que eu que tenho problema Tá, você viu lá mano Ele entrou ali e saiu, acho que ele não achou Ele entrou ali e saiu, acho que ele não achou Ou ele achou e tem que trocar o bicho Ou ele viu o ziga né Eu vou mostrar pra ele lá Já tá indo embora, já tá indo embora Ele tá indo embora? Ele vai voltar de dragão Ah, com certeza né É, com certeza Aí eu com o grifo eu mato tudo Deixa eu ver aqui se ele achou Dá mesmo É, tem que ver se ele achou né Que daí Olha o do piteiro Olha o do piteiro Olha o do piteiro Olha o do piteiro galera Corajoso O cara é corajoso velho É corajoso viu O cara é corajoso e parrudo velho Vai 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 Olha lá Olha lá Ele dá o rasante Ele tá ativado Amor de 25 Amanhã de manhã ele termina Coitado Ele quer fazer o entrar em rede Ele quer fazer o entrar em rede É que se ele conseguir fazer o entrar em rede Ele tá sossegado Ele tá sossegado Entrou não 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 Ainda não Não Se acabar a estamina ali no meio Entrou 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 em rede Olha lá Entrou em rede Ou não Não Ainda não Nossa Se acabar a estamina Ele tá na roça A bebe tá com um piteirinho Bom de estamina É É, deve ter muita estamina. Caramba, 600 de dano. 600, hein? Ele é besta, por que ele não tira os pilotos em cima do Giga, velho? É, tira tudo ali, ó. Bom, galera, vocês estão vendo aí que o bagulho vai ser bem complicado, cara. Esse vídeo ainda vai sair hoje, né, depois do evento, pra vocês verem, né? Mas é o seguinte, cara. Vai ser, vai ser da hora, vai ser da hora a gente trazer vários eventos aí, né? Seu Saz, o pessoal aí que tá junto com a gente, tomou duas mordidas, cara. Tomou duas mordidas, cara. Então, então... Piteirinho não vai aguentar muito tempo mais, não. É, agora foi. Tô bugado. Nossa, 399 de dano, hein? Cara, hein? Nossa, agora já era, agora já era. Nossa, sai! Morreu. Morreu, galera. Uma tentativa. Ele tava indo bem. E acabou morrendo, galera. Não teve jeito. Mas, olha, vou falar uma coisa pra vocês. O que tem no cofre ali, vale a pena, tá? Vale a pena. Deixa eu ver aí. Ninguém achou? Deixa eu pegar a minha tesoura e vou entrar lá dentro, lá. Vou matar esses gigas na tesourada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tá doido, não? Eu não sou besta, não. Vai, hein? Vai, hein? Ó, vou colocar aqui. Itens bons nos cofres, né? Porque o pessoal já dá uma estigadinha, né? Isso, coloca aí. Se você falar que tem ascendente, então, aí sim que o povo me colocou. Eu caí. Eu caí. Caiu. Ô, seu, sai. Se você for. Essa vez que torci o tornozelo. Ixi, agora foi bravo, hein? Isso é um patrocínio de Johnson e Johnson, use Band-Aid. O Band-Aid eu acho que não vai refrescar muito no pitoso. Como é que é? Globo e você, tudo a ver. Esse seu site, ele... Faz a narração aí, também. Hein? Estamos aqui reunidos em frente ao Giga. É, em frente ao Giga, aqui, esperando aqui. O filme que você esperava está de volta. Manolita e seus amigos estão de volta. Na primeira cachoeira aí, ó, o pinteirinho. Voltou outro pinteiro aí, ó. Outro pinteiro. Aí, ó, voltou, voltou. Ele voltou e falou, não, agora o bagulho vai ser louco. Ó, ele não vai tentar pousar, né? Não vai tentar pousar. Ah, ele pousou. Isso aqui tá ficando interessante. Ah, caramba. Lá, pega as coisas do copo e sai vado. Essa é a intenção. Não, mano, o bagulho é... Não, depois... Não, eu vou pegar... Olha só o pensamento. Eu vou pousar que os bichos não vão me ver e eu vou fingir que sou invisível. Não, vai ser, cara. Não, foi ótimo. Foi ótima a tentativa dele. Chegou o grifo, chegou o grifo. Chegou o grifo. Ah, vai dar arrasante. Na hora que ele bater no chão, ele vai travar embaixo dos bichos. Vai vendo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai mesmo. Vamos ver. Não, não. Quer aterrissar também? Não, ele vai subir. O grifo não pode ser batido no chão. Ele tem que ser só passado. Ah, ele pousou. Não, não vai pousar não, cara. Não vai pousar não. Ah, ele vai pousar, cara. Que audácia, mano. Que audácia, mano. Audácia não, isso é burrice. Vamos, cara. E o pior é que os bichos estão todos de olho nele. O louco está dando dano para caralho. Ai, 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 ai. Nossa, já está levantando. Sai, levanta. 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 Bugou, bugou. Bugou, já era. Já era, perdeu. Perdeu, perdeu. Levanta, mano. Ah. Não, sai. Sai daí, cara. Ele está tomando. Eu acho que ele está batendo e olhando na vida. Ah, já era. Morreu, morreu. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Morreu. Ele estava vivo. Ele estava vivo. Ai, cara. Olha o seu size. Ele estava vivo. Manda aí. O seu size, está faltando seca para se divertir aqui, olha. O metralha, mandei vim de dragão, metralha. O metralha, manda para ele vim de dragão. É. É, não vai conseguir não, velho. Ó, eu se eu fosse ele, já vinha com o dragão de pó, já ficava dando bolada na cara dele. Não dá bolada, cê é louco? Não dá bolada, cê é louco? Botava uma cama aí. É na cara, já vê se eu fosse no quê? Esse negócio dá bolada na cara, cê é louco? Você escuta a massa, o Diego é muito brincado. Fala isso aí, viu? Fala isso aí para o Diego, aí ele já vai querer cortar, já vai pegar o canivetinho dele. Caraca, velho. Estou bem demais, né, cara? Bom, galera, é o seguinte, até agora ninguém conseguiu, né? Vamos ver. Ó, tem mais dragão aqui em cima, é nossos? É tudo nosso aqui. Mas aqui sou eu. Ah, tá. Então estamos só admirando, né, a paisagem aqui, né? Eu estava quase ajudando o menino. Eu estava quase ajudando o menino. E agora espero que eles venham com o dragão, né? Porque, ó, o pessoal sabe que o giga tira bastante vida, né, cara? É, mas... Porque vem de piteiro com 4 giga dentro ali, 5 giga. É, 5 giga. Só que, ó, os espinos mataram e dois rex já foram embora também. Agora eu vou dar mais uma instigada. Vamos lá. Vou dar mais uma instigada aqui, ó. Aí, ó, dá uma olhada aí, ó. Quem conseguir ganhar 5 gole, leva o 300 ainda. Eu quero, eu quero fazer esse desafio ficar... Opa! Agora eu vou também. Eu vou matar esse giga logo, vai. Vou matar, né? Cai de gole lá dentro, Rankovi, para matar os bifes. Pior, o pessoal deveria vir de gole. Nossos gole matam tudo esses giga aí, ó. Mata, mata. Tem uns ali que estão dando cara porrada aqui. Não, você viu ali? Rapidinho. Ó, o Morfeu, saiu para entrar na secundária e vim aqui atacar. Olha lá. Eu acho que o pessoal não vai vir mais não, desistiram. Vai, né? Vai, calma que vem. Calma que vem. Vou entrar com a cunha do campeão, vou fazer uma base, vou mais dar noção. Vai lá, viu? Vai. Eu vou ser o técnico. Eu vou ser o técnico. Ah, então perguntei. Se você for masoquista, faça isso. Olha, esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui da base do lado, ele está com o dragão. Ele poderia muito bem vir aqui ganhar os itens, olha. Ele está só com uma basezinha pequena aqui, ó. Ele não está online, eu acho. Mas que nível que é o dragão dele? Deixa eu ver aqui. Olha, o dragão dele é 300, 300. Olha, dá para pegar, hein? É, então. Ok. Só que eu não sei se ele está online. Não, é, o dragão dele acho que não ele é, está só final de tarde. Eu estou com o dragão aqui, eu vou derrubar tudo esse giga, pegar e... E domar ainda. Eu vou domar eles ainda. Vai mostrar que é parrudo. É, que é parrudo. É, é. Falar para você, mano. É da hora fazer uns eventos assim, que o pessoal começa a ver a dificuldade e começa a participar também, né, meu? Aí fica da hora. É, por isso que eu quero participar, estou vendo a dificuldade. Ah, entendeu? Dá para ver qual é que é, né? O giga não é level não, viu, Marcelino. O giga é giga. É, não. O giga é... O problema dele é a força, né? Ah, as mordidas dele é tudo. As mordidas dele é tudo. Uh. Ah, eu acho que o pessoal desistiu, hein? Ah, eu acho que o pessoal desistiu. É, eu acho que o pessoal desiste, e nós vamos fazer o evento, hein, galera? Ah, vamos. Vai um por vez. Vai um por vez. Vai um por vez. Primeiro, como hoje é o Internacional da Mulher. Olha lá. Não estou sentindo isso daí, não, viu? Que é o aniversário meu. Pode ir, Marcelino, primeiro. Ah, rapaz. Oi, fala, Marcelino. Ô, metralha. Ó, está vindo um dragão ali, ó. Nós temos que fazer uma homenagem aí pro... Não é o que você sabe? Pro Hancock, né? Pro Hancock. Pro Hancock, né? É. É, então. Eu vou fazer uma homenagem pra ele depois. Eu quero uma fêmea. Eu quero uma fêmea. Parabéns aí, Hancock. Parabéns aí, Hancock. Pô, valeu. É. Feliz aniversário aí, Hancock. Tanto saúde, felicidade, sucesso. É nóis. Não é todo dia que a gente faz 30 anos, não, meu chapa. É, 30 anos de registro de carteira, né? É de joelho, né? É de joelho, né? Não, é registro de carteira. Será que eles mordem? Ah, eu não quero que a gente... Não quero rir, eu quero que a gente... Aterrizei pra ver. Olha lá, dragão. Dragão, dragão. Opa, dragão. Eu estou procurando. Estou procurando. Ah, eu vou morrer. Olha, 300. 390 é que eu vou continuar, hein? Vou morrer. A metrana vai morrer lá dentro. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Vou perder meu dragão. Já era, dragão. Ah, meu Deus do céu. Pegou alguém, né? Olha o cara ajudando. Olha o cara ajudando. Você está na cachoeira? Morreu. Morreu, dragão. E eu estou vivo ainda porque eu estou em God, galera. Eu sou o God. Aê, meu God. Olha o carinha. Olha o carinha. Olha o carinha. Está usando a cabeça agora. Agora, galera. Eu estou... Agora sim. Agora está dando alegria. Bom, eu vou usar o Fly aqui para mim sair fora daqui, ó. Porque senão eles vão ficar atrás de mim e não vão atacar o cara. Bom, galera. Então vamos filmar aqui de cima. Olha. Vai, Capitão Abilton. Sabe onde é que era aquela base que nós viemos destruir aqui com... Que eu falei que tinha um gole aqui dentro? Bom, galera. Estamos filmando aqui, ó. Primeira mão para vocês, tá? É aqui, seu site. Ou senão o senhor vai na base e eu vou ali para o senhor. Pô, em primeira mão aqui, hein? Isso. Nossa, o cara... O cara... O cara fere de ruim na... Na mira, hein? É, eu estou aqui. Vamos ver. Olha lá, tem um cara de piteiro já indo ali também no sistema. Já vi um dragão. Já vi. Opa, tem mais um. Tem mais um. Vamos lá. Estou gravando aqui, galera. Vou mandar aqui. Está chegando aí. Está chegando aí. Nossa, mano. Não acredito que eu perdi o meu dragão lindo. Piteiro está lá na mão. Está lá na mão. Estou gravando, galera. Estou gravando esse evento aí. Eu acabei perdendo o meu dragão, mas é para vocês verem como que é a dificuldade. Acaba bugando, né, galera? Ele junta tudo em cima, né? É, ele buga você. Não tem jeito, cara. E agora está vindo dragão de tudo quanto é lado, cara. É lado, cara. Eita, estamos aqui no canal do Metralha Gamer. Aí, ó, a narração aí, ó. Narração de cachorro, hein. Ó, bugou mais um lá dentro. Ó, bugou mais um lá dentro. Mas não está tomando dano. Não está tomando dano. Bugou mais um lá dentro. Não está tomando dano, olha lá. Tá, tomou. O cara escapou. O cara conseguiu escapar, mas não tomou dano. Tomou bastante. Tomou? Tomou muito dano. O bobão, ó, lá, ele senta do lado pro Giga ficar mordendo ele. Ah, eu acho que ele está chamando a atenção, né? Ah, chamando a atenção, levando mil e trinta de dano. É, só pra ver qual é que é, né, mano? Ah, lá, tem um Giga que já está na merda. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha só o bagulho. Ele está ficando é louco aqui, galera. Olha só. Olha só. O que aconteceu? Eles perderam o dragão ali? Eles estão pousando... Ah, recuperar a estamina, né? Recuperando a estamina. Recuperando a estamina. Sai o dragão. Caraca, velho. É nóis. É nóis. Eu vou, vou. Vamos gravar aí o evento até o final, galera. Pra vocês. Pra vocês que estão acompanhando aqui agora. Estamos aqui no evento da garagem. Aqui no bagulho, aqui no bagulho. Entendeu? Ou não? Não. Não, então tá bom. Aparecendo o Diego cantando parabéns pro Hancock. É, não. Esse parabéns aí foi zica, hein? Ó. 1.700 de dano. Tem um que já está no pó da rabiola. Os rex já foi. Os rex já foi. Ah, lá. Não, já era. Perdeu o dragão. Perdeu. Perdeu, filho. Perdeu. Perdeu. Ainda não. Não, mas vai morrer, vai morrer. Não, ainda não. Não, não. Ó, e ele ainda ganhou ainda bônus de sangramento ainda. Lá, mordida branca é bônus de sangramento. Ó, o piteiro tá rindo. Ó, o piteiro. Ah, lá. Ah, não. Não, não. Presta bem atenção no que vai acontecer. Ah, meu Deus do céu, velho. Não, eu não acredito. Eu não acredito que ele fez isso. Meu Deus do céu. O que que ele fez isso? Faça isso não, rapaz. Eu entendi o que ele quis fazer. Ele achou assim, não, o bicho tá ocupado lá com o outro lá, eu vou entrar rapidinho, dar um take-out e sair fora. Mas não diga. E até ele digitar a senha. Mas eu acho que ele pegou o metralho, ele tava lá na cachoeira. É, né? Não pegou não, ele morreu. Não, ele... Não, sim, eu diga a senha. Ah, ele pegou a senha. Peguei a senha, peguei a senha. A senha tá... É. Eu vou esperar o último a matar ali, vou matar o cara e vou pegar o cofre. Ó lá. A emoção é ver você lá dentro daquela arena ali. É? É, tá aquela arena ali, é o bicho. Aí, ó, mais um dragão. Ah, não, pensei que era uma coisa aí. Eu já falei, nossa, o bicho já tá pegando. Nossa, o bicho já tá pegando. Olha lá. David, eu caí. Põe meu dragão. Caiu? Caiu? Maticou? Caiu. Caiu. Ganhei o joelho, ganhei o joelho. Vamos ver, tá bom. É complicação. É complicação. Calma. O Ceda tá em cima do dragão dele. Não, não é ela não, é eu. Vou pousar o dragão dela aqui no canto. Fica com o meu dragão aí, ô, metralha. Eu vou pegar outro ali na base e vou pra ele. Ah, então beleza. O Tais é aqui. O que eu jantar na mão do metralha vai matar tudo. A não ser que eu caia aí, né? Falta eu morrer, é verdade. Não, tu tá vivo aqui, ó. Ah, então eu vou deixar o dragão aqui embaixo, como eu tô com o Fly. Alguém matou ela agora. Não, não, ela tá aí, ó. Caiu, caiu, caiu. Ela caiu de novo. Ah, que maria, vem. Bom, o pessoal tá matando aí, como é que é? Não, tá ainda lá dentro, ainda temos ainda rápido. 4 gigas. 4 gigas. É, tem 4 gigas. Quem tá atacando fogo no bicho aí? Que bicho? Dragão aí, quem tá atacando dragão? Ó, tá vindo outro dragão ali, ó. Quem tá atacando dragão aí? Não sei. É tu, né, Hancock? É. Não. Não, tem alguma coisa dando dano aqui? O que que tá dando dano aqui no dragão? Ah, deve ser o bicho aqui, não é? Ah, não, não. É o giga, que ele dá dano em área. Vai daí, vai daí que ele dá dano em área. Ele dá dano em área? Como assim? É, agora o giga dá dano em área. Se tiver perto, tem que ganha dano. Olha lá o dragão ganhando dano lá, ó. Isso, sai daí. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, hein. Eu caí aqui embaixo. Já tô me vendo. Esqueci, tá dando em área agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ficar em pé em cima do dragão. Tá, cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Sobe. Ah, eles tão batendo aonde ali. Uh, eu tô morrendo ali. Você morreu, né? O que aconteceu? Como que tá pegando fogo, dragão? Por que eu agitava? Por que eu agitava? Não, não é eu, não. Não, não é eu. Não, não. Ele tá pegando fogo, pô, o dragão. Vamos ver se ele tá pegando fogo. Quem tá pegando fogo? Não sei, é bem sim. O dragão tá pegando fogo, pô. Tem alguma coisa bugada na terra ali? Elemental não sei o quê. Não, é o seu saiza. Não, não sei, eu não. É sim. Não, e não é a primeira vez. O dragão do outro rapaz também tava aqui. E o poteiro também pegou fogo. Deixa eu ver. É, vocês têm que pegassar a dele. Aonde? Vem, vem. Embaixo, embaixo. Eu lavo vulcão. É, o bagulho... Vocês viram, né, galera? Começou a dar dano aqui não sei de onde. É o seu saiza aqui com a Fênix enfiada na terra. Enfiada na terra. É. O pote? Tá dando em mim aqui, ó. Tá dando dano aqui em mim, ó. É, tá dando dano. Pode. Cadê, cadê? Vamos lá, deixa eu ir ali. Ó, olha aqui, metralha. Olha aqui, ó. Tá dando dano no meu dragão, ó. Tô vendo aí. Ó. A Fênix nasceu. Achou o respaldo. Ó, tá me dando dano. Bem capaz que é mesmo, hein. Eu tô dando... Ah, tem alguma coisa invisível aqui, rapaz. Tá pegando fogo, né, ó. Caraca. Fogo, bicho. Vem ajudar aqui, vem morder aqui. Vem morder aqui, vem ajudar aqui. Tá pegando fogo, bicho. Vem morder aqui junto. Vem morder aqui. É a Fênix, é a Fênix. Vem, todo mundo mordendo. Bora, vamo embora, vamo embora. O dragão morreu. 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 Ah, o dragão morreu. Ah, tem alguma coisa... Tem alguma coisa aqui. É a Fênix, é a Fênix. Eu vou dar kill, então. Pera aí. Vamo lá, vamo ver o que que é isso aqui. Ah, calma aí. Você não vai saber o que que é, pô. Ai, o dragão tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Pô, louco, meu. Ai, ai. Eu tô dando... De cinco de dano aqui. O que que é isso aí que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aí, cara? Olha, acho que... Morreu. Alguma coisa morreu. O que que morreu? Sei lá. É o... É o gato. É, tem que ver aí. Bom, galera. Vocês viram aí no evento aí. O evento tudo pode acontecer. Vamo dar um fly aqui de novo. Porque eu tenho que ver lá como é que tá a situação lá, cara. Como é que tá a situação lá, cara. Eu ganhei um... Eu ganhei um... Ó, só tá falando que foi morto. Não fala o que que foi morto. O senhor ganhei o que, César? O senhor ganhei o que, César? Ah, eu ganhei uma bota. Um sapatinho. Eu acho que aqui eu respaldo a Félix, ó. Ela tá bugando. Metralha, metralha. Oi. Ah, beleza. Ó, ó, Hancock. Ó, tem um do Gó. Tem um do Gó. Hancock. Foi. Dois dragão e um grifo aqui, ó. Um... Quatro mil de dano, velho. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Fala com ele, Henrique. Pra sair daqui de cima. Ó, o cara desceu no rasante. O rasante tá... Tá bom, hein. Fala com ele. Fala com ele. Ó, aqui, ó. Eu morri por uma... Eu morri por uma lava... Lava elemental. Level 250. Lava elemental é o... O golem. O golem de lava. Tem um golem de lava bugado aí no chão, é. Level 250. Level 250. Eu sei o que foi isso aí. Você foi spawnado. Eu sei o que foi isso aí. Foi uma hora que eu respawnei e ele não apareceu em lugar nenhum. Aí eu fui embora. E eu acho que ele deve tá aí pelo chão invisível. Eu já morrendo. Seu size matou. Seu size matou. Seu size matou. Mas o meu dragão tá bugado. Caramba, velho. Olha quanto número tá subindo. Tá dentro dele, ó. Ó. Tá morrendo o dragão. Tá morrendo o dragão desse cara. Eu acho. Tá invisível o golem ou metralha? Não tem como. Ele respawna. Ele respawna invisível. Porque ele é boss, entende? Ele é boss. Porque o seu size ficou bugado lá, ó. Ficou bugado lá, ó. Não consegue ser bugado lá. Tá bugado no corpo dele. Tá bugado no corpo dele. Dá. Fica mordendo, seu size. Ou se não desce, tenta bater com o machado. Chama o dragão. Sai fora o dragão e chama ele. Tô matando, tô matando, tô matando, tô matando aqui. Com a picareta, com a metal. Já foi. Aí sim. Caramba, mil e pouco de dano ali. Que beleza. Essa brincadeira, hein? Sai, você ficou uma sacolinha no chão. Tá cheio de blueprint poderosa dentro, hein? Eu não tô vendo a sacolinha. Nossa, 7 mil, cara. Nossa. 7 mil. Pegou um zíper. Pegou um zíper. É, então. Isso aí só tem blueprint. E elas são as mais fortes que tem. Hummm. Eu gostei. Eu gostei. Gostou, né? Quer mais um pra perder mais dragão? Vamos lá. Não, não quero perder mais. Lô, já perdemos dois dragões. O corpinho morreu. Vou fazer um. Pois é, meu corpinho. Metralha, eu quero um olho do mesmo jeito, da mesma cor. Ô, louco. Como assim? Eu não quero perder mais. Corpinho? Cor de rosa. É. Não, nós vai dar um jeito aí. Era o único que tinha. É verdade, é verdade. Vou ver o que fez ele nascer daquela casa. Ô, mas... 7 mil de dano. 7 mil de dano, hein? 7 mil de dano, hein? Mas não deu rende, meu irmão. Não diga, por quê? 7k de dano? 8 mil de dano, hein? Ó, o Silva. Ó, o Silva do The Kings, ó. Ah, ele vai dar, ele vai dar. Ele é inteligente. É, ele tá indo. É, ele tá indo. Corre, piranha. Corre. Corre, piranha. Corre. O problema, sabe qual é a maior coisa? O problema é, por exemplo, ele tá matando. Ele matou mais um. O que ele vai fazer? De repente, ele mata tudo. E aí, chega um Zé Ruela aí e rouba os itens. E rouba os itens. Então, fica aqui. Aí não é justo, né? Só tem 2 gigas? Só 2 gigas, ó. E eles bugaram um no outro, ó. Bugaram, é? Ó, chegou o dragão aqui, ó. Então, tem que falar que agora é o cara aí, que ele já tá matando, né? No caso, não tem como o pessoal entrar aí, né, mano? É, é. Já fez tudo, né? Já fez tudo, né? É, então. O cara já matou tudo. É, então. O cara já matou. O gigas vai morrer. Vai. Ele conseguiu bugar os dois. Conseguiu bugar os dois. Conseguiu. Olha o erro, o razão. Olha esse dragão aqui, ó. Esse dragão não pode se meter ali, não. É, dá um toque no chat aí. Fala assim, agora o... Fala aí no chat, fala aí no chat. Ele é de qual tribo? Ele é de qual tribo? Agora tem que esperar... Ah... Dragão, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Fira louco, hein? Manda você aí, metralha, para si. Manda aí, metralha. Opa, matou a foto, só um, ó. Se pegar os itens... Se pegar os itens do... Do cara que matar o giga... Vai ganhar a ban. Não, não, não vai pegar. Ele não vai pegar. Deixa só o cara matar, até eu, até eu, até eu, até eu, até eu. Já foi? Já foi? Não dá nada, só falta um. Dá, falta um. Tá indo aí. É, tá indo. Então se o cara matar, a gente aterriza ali e dá cobertura para ele. É, dá cobertura para ele pegar tudo. Até as sacolinhas que estão lá dentro, ele pode pegar, porque já foi. Sim, deu. Deu o cara do dragão. Ganhou, ganhou, ganhou. Vamos descer. Ganhou, parabéns para ele, hein. Aê, quem ganhou. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. É isso aí, garoto. É isso aí, garoto. Ó, segura o rapazinho aí que tá indo ali, ó. Esse aqui, ó. É, quem? Ele já desceu, né? Já desceu, né? Ah, tá ali no bloco. Já desceu do dragão, cadê ele? Tá no bloco, tá no bloco. Não, não. Esse guri não pode estar aqui, ó. Esse guri não pode estar aqui, ó. Ah, não, esse aqui é o DT Kings, o Junior. E o outro quem é? E o outro quem é? São tudo da mesma tribo? Não, esse Vida Louca que não estava aqui. Ele falou que ele não estava. Falou que ele não estava. Perguntar se ele falou que não era eu. Ah, qual a senha? Foi o Silvio Matou, mas ele não sabia a senha. E ele não pegou. Não, mas aí o cara... Mas a Vida Louca esperou o cara matar e pegou os itens todos, pô. Ah, tá. Eu vou falar a senha, vou falar a senha. Pegou, pegou. Pegou, porque ele tá pesado. Ele pegou. Manda ele devolver. Ele devolver. Tem uma sacolinha. Tem uma sacolinha. É, o Vida Louca pegou tudo e deixou algumas coisas aqui, ó. Deixou um monte de metal. Olha, ele tá aqui no ar. Ele não conseguiu levar tudo. Ele pegou as coisas, o metralho. É, eu vou fazer o seguinte. É, eu vou fazer o seguinte. Vou dropar essa... Aí tá. Beleza. Bom, galera, esse é o probleminha, né? O pessoal tem que estar uma segurada. Não pode... Não pode estar pegando os itens e tal. Eu vou no bate-papo do jogo lá pra conversar com ele lá. Pera aí. Conversar com ele lá. Pera aí. Beleza. Beleza. Não. Alguma coisa ele pegou. Alguma coisa ele pegou. Nós apanhamos de um elemental, o Roque é brabo, hein? Ô, Silva. Silva? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, ali não. Ele pegou o... Ele pegou o Lutz. Ele pegou o Lutz. Diz pra ele que não é pra ele pegar o Lutz. O Lutz não é dele. É o Silva aqui, né? É o Silva aqui, né? Não, esse... Deixa eu ver. Esse aí é o Silva? É. 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 Pega os Lutz e dropa aí, porque como ele matou, né? Porque como ele matou, né? Sim, eu também tenho uns Lutz aqui que eu vou... Ô, seu site. Chama o seu site. Chama o Silva no grupo aí, seu site. Vou, vou chamar. Vou, vou chamar. Vou, vou, chamar. Ó, porque eu peguei aqui, ó. O cara aqui já teve deixado aqui. Várias torretas que eu não sei quantas que tem aqui que eu não vi. Três berremutas gigantes e um monte de metal. Então, esse daí foi o que eu tinha falado. É assim, né? O único problema é esse daí, ó. Eu chamei ele pro grupo. Mas é o seguinte, galera. Vamos lá. É, vou finalizar o vídeo. Né? Sempre... Ô, Silva, tá aqui, Silva? Pega comigo aqui, ó. Teus itens aqui, negócio. Teus itens aqui, negócio. Eu vou pegar, eu tô... Eu tô só desvaziando aqui, meu amigo. Tá. E a senha... A senha é... A senha é 32-32. A senha é 32-32. Sete. Só de que eu fui de grifo ali, senão... Aí... Eu vou... Oi, oi, oi. Aqui, ó. Tem uma bolsinha que tá cheia de sílica aqui, ó. E um monte de coisa dentro, ó. Essa bolsinha aqui, ó. Ó. Olha pra trás, eu tô com o cabelinho roxo aqui, ó. O cara pegou alguma coisa mesmo. Por enquanto, tá roxo esse cabelo. É, por enquanto. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tô perto de você, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Vem aqui, por favor. Ó. Aqui, ó. Tá cheio de sílica aí, ó. Ó, eu vou... Vou já respawnar. Já, já. Vou respawnar já. E vou deixar o portão aberto. Aí ele dá um jeito de vir buscar aqui depois. Ô, Silva. Pega os gols. Alení primeiro, Silvio. Pera aí, eu vou pegar. Pega o bolquinho. Tem que respawnar em 270 metrase. Se eu respawnar em 300, 300, ele vai ser muito forte. Tem que ser 270, que é o máximo que chega aqui. Tá. Ah, beleza. Ô, Silva. Esse daqui não tem nada, Silvio. Não, esses aí não. Era só esses aí que você pegou. Ah, beleza. Ó, eu vou... Eu vou tirar esse daqui, ó. Vou rejeitar ele. Eu tô precisando de espaço. Eu tô precisando de espaço. Aê. Ah, Silvio. Se pega os golems dele, que ele vai te dar aí, ó. Pronto. Só pegar. E vai guardando os itens dentro. E vai pegando... Vai botando os itens dentro. Ó, pega esse golems aí. Ah, beleza. Ah, beleza. Vem cá, Silvio. Cadê tu? É. Como eu disse, são cinco golems, né? Que eu tinha prometido, né? É. É, cinco golems. Então... Bom, galera, é o seguinte, isso daí foi um vídeo, não tão rápido, né? Vamos dar uma editada, não tão rápido, não tão rápido, não tão rápido, não tão rápido. Vamos dar uma editada, não tão rápido. E... Então, espero que vocês gostem, né? Tamo junto, é nóis. E, mano, esses eventos vai bombar, cara. Esses eventos vai bombar. Aqui, aqui, ó. Isso, Silvio. Esse aqui também, ó. Eu peguei já. Ó, tem mais um aqui. Pegou esse aqui? E o outro? Ah, dá, dá. Peguei porque ele tá andando. Tirei ele do movimento livre, então. Bom, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham apoiado aí, mano. E é o seguinte. Silva, gostou do bagulho aí? Boa, legal, hein? Ó, paciência os seus itens aqui dentro ainda, viu, Silva? Não, tá, os dois falam. Só o do meio que não tem nada. Não, ó, e o Vida Louca aí, depois a gente vai dar um prêmio de participação pra ele, porque é o seguinte. Ele devolveu os itens, né? Ele devolveu os itens? Não, não. Verdade. Ele não pegou os itens pra ele. Na realidade, ele tava cheio, não tava cheio, né? É, ele não sabe, ele tipo assim, ele falou assim, ah, mano, eu vou lá, porque já que ele matou, eu vou lá e já, né? Mas quem matar é o que tem direito do item, entende? Ó, deixei o portão aberto ali, qualquer coisa, pode sair ali. Ó, teve muito, muito pecho morto aí. Ah, beleza. Interessante. Ô, Silva. Porra, perdi um dragão ainda. Não, mas aí eu cinco gole, não é cinco gole. Porra, já é bom, já.